As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem swish 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 Os limpadores de para-brisa fazem swish 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 Pela cidade Os bebês do ônibus fazem cu 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 Os bebês do ônibus fazem cu 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 Pela cidade As crianças do ônibus estão soprando bolhas Soprando bolhas Soprando bolhas As crianças do ônibus estão soprando bolhas Pela cidade Pela cidade Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Vamos ao zoológico de dinossauros! Legal! Vamos conhecer um dinossauro Dinossauro, dinossauro Vamos conhecer um dinossauro No grande zoológico jurássico E ver o dinossauro brincar e rugir Brincar e rugir, brincar e rugir E ver o dinossauro brincar e rugir Ao redor do bambu verde Olha o estegossauro Estegossauro, estegossauro Olha o estegossauro Suas costas são cheias de placas ósseas Legal! Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça, em sua cabeça Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça Grande Veja acima um diplodoco Diplodoco, diplodoco Veja acima um diplodoco Mais alto do que as árvores Veja seu longo pescoço e cauda Pescoço e cauda, pescoço e cauda Veja seu longo pescoço e cauda Cuidado com seu espirro E cuidado com seu espirro Atchim! Legal! Veja o pterodáctilo Pterodáctilo, pterodáctilo Veja o pterodáctilo Veja o pterodáctilo Ele bate suas alas pra voar Tem um bico cheio de dentes Cheio de dentes, cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Tem um bico cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Agora é a hora de correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar Correr e gritar, correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar O mais rápido que você puder Tiranossauro, o Rex está aqui O Rex está aqui, o Rex está aqui Tiranossauro, o Rex está aqui Então vamos terminar a canção Ah! A placaob我不知道 Era uma vez três ursos moravam Em uma casa na floresta Papai, mamãe e bebê ursos Se sentaram pra comer mingar Está muito quente Disse o papai urso Vamos caminhar na floresta Então a caixinha os dourado apareceu Encontrou a casa deles na floresta Toc, toc, toc Ninguém respondeu Então ela entrou na cozinha Hum, que cheiro bom Ela pegou uma colher Mesmo sem ter permissão Mingau do papai urso muito quente Mingau da mamãe urso frio demais Caldo bebê urso na medida certa Morninho é morninho Depois que a caixinha comeu tudinho Ela se sentiu cansada Na sala ela viu então Três cadeiras de tamanhos diferentes Elas pareciam muito confortáveis Desde então ela foi experimentá-las Ela e o papai urso muito dura A cadeira da mamãe macia demais A cadeira do bebê na medida certa Medida certa, medida certa Assim que a caixinha se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Ela subiu as escadas e achou três lindas camas pra dormir Ela subiu as escadas e achou três lindas camas pra dormir Elas pareciam muito confortáveis Então na cama do papai ela se acomodou A cama do papai urso muito dura A cama da mamãe macia demais A cama do bebê na medida certa Na medida certa, na medida certa Caixinhos dourados adormeceu E os três voltaram pra casa Assim que chegaram já perceberam Que não estavam sozinhos Ah, alguém andou comendo o meu mingau Rosnou o papai Alguém andou comendo o meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu o meu mingau Disse o bebê Comeram tudo, comeram tudo Eles foram pra sala de estar E adivinha o que eles perceberam Ah, alguém andou sentado na minha cadeira Rosnou o papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Disse o bebê E alguém quebrou Alguém quebrou Lá em cima no quarto deles Adivinha o que eles perceberam Ah, alguém andou dormindo na minha cama Rosnou o papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Disse o bebê E ainda está, ainda está Caixinhos dourados acordou e viu Três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro! Pulou da cama e saiu logo correndo Desceu as escadas e passou pela porta Caixinhos se foi para todos sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Arrumaram a cadeira e a cama E se sentaram pra comer mingau E essa é a história dos três ursos É! Humpty, Humpty sentou no muro Humpty, Humpty caiu do muro Nem todos os homens de cavalos do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Oh, não! O que foi, Huggy? Pobre Humpty Dumpty Aposto que poderíamos colocar o Humpty de volta no lugar Você acha? Sim! Vamos lá, Buggy! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Mãe, cante de novo! Ok, Buggy! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Mãe, você poderia cantar mais uma vez? Ok, Huggy! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Huggy e Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Juntamos o Humpty Dumpty outra vez Você conhece o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Se conhecemos o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Se conhecemos o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Você sabe qual sabor você quer? Você sabe qual sabor você quer? É difícil escolher Acho que vou querer de baunilha, por favor Baunilha, por favor Duas colheres? Sim, sim Acho que vou querer de baunilha, por favor É tão doce e gostosinho E o que eu posso fazer por você, meu jovem? Vamos ver Tem banana e manteiga de noz De biscoito e caramelo e de nata também Posso comer de morango? Sim, você pode Granulado Certo E gomas Ok E nozes Ah, sim E chocolate Oh, oh Pra fechar, marshmallow por cima Aqui está, não deixe escapar Você conhece o sorveteiro O sorveteiro? O sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Sim, eu conheço o sorveteiro, mas acho que você já comeu demais Diga tchau ao homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Adeus, crianças Não, sorveteiro Havia um menino e o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe em uma pequena cabana Jack perguntou Por que somos pobres? O gigante veio, quebrou nossa porta e roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack Temos que vender a vaca Vá para o mercado e vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca com feijões mágicos Feijões mais bonitos que você já viu Combinado Jack foi pra casa quando sua mãe viu os feijões chorou Pela janela voaram se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão caiu no chão Começou então um barulhão Do solo cresceu um pé de feijão Até as nuvens e além Jack começou a subir no pé Subindo pé de feijão Pelas nuvens e pelo céu Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa que dizia Não são permitidos, crianças Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava um castelo E pelo corredor o Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passo de um gigante Bum, bum, bum Passo de um gigante Bum B, Fai, Fou, Fum Eu sinto o cheiro de um menino aqui Gigante mal cresceu e cresceu Então Jack saiu correndo de lá Voltou por onde veio Ele voltou por onde veio Atrás do Jack o gigante foi Perseguindo ele pra todo lugar Quando de repente Ainda bem Chegou a Didi e o Noah pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão O Jack correu Onde um saco de ouro ele encontrou O saco de ouro da sua mãe Que há muitos anos o gigante roubou Então Jack desceu do pé Desceu Então Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado E derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos Pra mamãe ele falou E a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato estava rastejando pela floresta E acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo E começou a chorar E disse Se você me soltar Um dia eu vou te ajudar Quando você precisar Eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O leão disse Coisinha pequena O que você poderia fazer por mim? Vou te dizer Você me fez rir Então eu vou te contar Valeu! No dia seguinte O leão foi caçar Mas no caminho de volta Pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão A ratinha ouviu o rugido E foi correndo ajudar Ela desfez o nó da corda E disse, agora somos um time O leão disse Eu errei em vi do seu tamanho Se não fosse por você Não estaria mais aqui O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Você pode ler uma história, mãe? É, uma história! Ok, vocês dois! Então se acomodem e fechem os olhos E eu vou ler a história da Chapeuzinho Vermelho É! Chapeuzinho foi passear Ahá, ahá A sua vózinha foi visitar Ahá, ahá Ela seguiu um caminho pela floresta Estava escuro e ela com pressa Ahá, ahá, ahá Então o lobo mal apareceu Ahá, ahá Ele diz pra eu E aí, tudo bem? Ahá, ahá Ela diz Minha vó não está bem Estou levando biscoitos pra ela também Ahá, ahá, ahá A Chapeuzinho disse então Eu devo correr Ahá, ahá A vovó tá me esperando já faz um tempão Ahá, ahá Ela disse Tchauzinho E foi embora Mas o lobo mal estava na cola Ahá, ahá Ahá O lobo mal foi pra casa da vovó Ahá, ahá E a vovózinha estava sozinha Ahá, ahá Oh, entre no armário E se o lobo mal que se deitou na cama dela Ahá, ahá Ahá Então o Chapeuzinho chegou lá Ahá, ahá Vovó, eu chequei o mais rápido que pude Ahá, ahá O lobo disse Querida, venha aqui Mas a Chapeuzinho viu que tinha algo errado Ahá, ahá Ahá Vovó, como suas orelhas são grandes Ahá, ahá Vovó, seus olhos são grandes também Ahá, ahá Vovó, seus dentes são grandes demais O lobo diz Melhor pra te comer Ahá, ahá Ahá, ahá Socorro Disse a Chapeuzinho vermelho Ahá, ahá Entrou um caçador que estava na floresta Ahá, ahá O caçador agarrou o lobo e colocou em uma sacola E o lobo nunca mais voltou Ahá, ahá 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 Nós vamos com a família hoje lá Vamos todo mundo, vamos no balanço Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás de novo Mãe, salta papai É como voar quando estou no balanço Vamos tentar tocar o céu com os pés Quem quer brincar na gangorra? Eu quero Pra cima e pra baixo, vamos lá Minha barriga fica estranha na gangorra Como se alguém tivesse fazendo cosquinhas Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Você quer andar no carro, o céu Sim Girando e girando e girando Eu fico meio tonto aqui no carro, o céu Mas mesmo assim não paro de brincar Vamos lá escalar a corda E subir o mais alto que puder Me sinto uma aranha nessa corda Só não pode deixar os pés tocarem no chão Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Nós vamos com a família hoje lá Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Hugs salva um gatinho no caminhão de bombeiros Hugs salva um gatinho no caminhão de bombeiros Hugs salva um gatinho no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Surpreens Viva o Super Surpreens! Buggy, você acabou de pegar a maçã do Huggy? Não! Ei, minha maçã sumiu! Não fui eu! Bem, Buggy, o que é isso? Hum... Hum... Acho que é uma boa hora pra te contar uma história, Buggy Eba, eu amo histórias! Havia um menino que vigiava as ovelhas Menino mais bobo que você já viu Um dia de sol, sei lá porquê Ele pensou que ser legal contaria uma mentira Menino gritou Lobo, por favor, venha! Socorro, depressa! Corre, corre, corre! E um fazendeiro veio então Para perseguir aquele lobo de novo Não havia lobo, nem mesmo um É só uma brincadeira pra me divertir O fazendeiro disse Venha aqui, meu jovem Não faça esse truque em mim de novo Ok, eu prometo No dia seguinte, às dez e meia O menino bobo gritou Lobo! De novo E o fazendeiro veio então Para perseguir aquele lobo de novo Não havia lobo, nem mesmo um É só uma brincadeira pra me divertir O fazendeiro disse Olha aqui, meu jovem Não faça esse truque em mim de novo Tá bom, prometo Mas naquele mesmo dia Às duas e quinze Um grande lobo mal apareceu Mas no campo o lobo rastejou Pra assustar o menino E roubar as ovelhas O menino gritou Lobo, por favor, venha! Socorro, depressa! Corre, corre, corre! Lobo, lobo! Não é um jogo! Por favor, venha! Mas ninguém veio O menino bobo ficou cheio de medo Pois o lobo roubou todas as ovelhas O garotinho ficou muito triste Porque ele sabia que ele tinha sido mal Ele decidiu naquele momento Eu nunca mais vou mentir de novo O mais importante a fazer É sempre, sempre Falar a verdade É! Mãe, que palavra é essa? É jabuti, Hagi O que é um jabuti? Jabuti é uma tartaruga bem grande E o que é uma lebre? Uma lebre é uma espécie de coelho Por que eles não chamam a história De a tartaruga e a lebre? Bem, é uma boa pergunta Podemos só ler a história? Tudo bem, então Um dia, a lebre estava provocando Sua amiga, a jabuti E a lebre não estava sendo muito legal A lebre orgulhosa podia correr Muito, muito rápido Mas a velha jabuti Era muito, muito lenta Se lento assim deve ser ruim Muito, muito, muito ruim O jabuti ficou bravo demais No dia da grande corrida Vamos ter uma corrida Disse ele Você é muito lento Não pode me vencer Eu posso? Não pode? Então vamos ver No dia da grande corrida Vem e disse vai E a lebre voou Subiu a colina E então sumiu Parecia que o jabuti estava colando No dia da grande corrida A lebre riu Ho, ho, ho Aquele jabuti velho é lento demais Não posso perder, não, 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 não No dia da grande corrida O pobre velho jabuti Andava tão, tão devagar Estava cansado Mas era forte No dia da grande corrida Estou a muito quilômetros à frente Eu vou tirar uma soneca Então a lebre se deitou No dia da grande corrida Só cinco minutos Tem um minuto mais E não demorou nada A lebre já estava a rocar No dia da grande corrida O velho e lento jabuti Não parava de andar Assobia numa canção No dia da grande corrida Não vou desistir, não, 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 não Sua confiança começou a crescer Vamos lá, pernas, vamos lá No dia da grande corrida Mesmo com a colina Ingrimile rastejou e persistiu E a lebre ainda estava dormindo No dia da grande corrida Finalmente ele passou a lebre Que estava adormecida A linha de chegada Estou quase lá No dia da grande corrida A multidão começou a aplaudir E lentamente o jabuti se aproximou A lebre acordou e disse Ah, seu! No dia da grande corrida A lebre começou a correr e correr Ah não, ah não, o que eu fiz? Vida! O velho jabuti venceu No dia da grande corrida A lição aqui é fácil de ver Não importa se é rápido ou devagar Se você se dedicar irá vencer No dia da grande corrida No dia da grande corrida As rodas do carro da polícia Giram, 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 giram As rodas do carro da polícia Giram pela cidade Olá, policial Olá, crianças Podemos ir junto? Claro, entrem As janelas do carro da polícia Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas do carro da polícia Sobem e descem pela cidade Chamando todos os carros Chamando todos os carros Por favor, dirijam-se à esquina Da rua Beaglebee Temos uma emergência Fim de transmissão A sirene do carro da polícia faz Uh, 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 uh A sirene do carro da polícia faz Vão pela cidade Por favor, se apresse O motor do carro da polícia faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do carro da polícia faz Vrum pela cidade As luzes do carro da polícia Piscam, piscam e piscam Piscam e piscam As luzes do carro da polícia Piscam pela cidade Obrigada, polícia Obrigada, polícia Uma, é Sim As rodas do carro da polícia Giram, 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 giram As rodas do carro da polícia Giram pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã Cove, escove, escove Cove, escove, escove É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Lave, lave, lave Lave, lave, lave É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã Vista, vista, vista Vista, vista, vista É assim que preparamos o lanche, nosso lanche, nosso lanche É assim que preparamos nosso lanche cedinho de manhã Prepare, 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 prepare É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola cedinho de manhã Escola, escola, escola Mais uma vez e... É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola cedinho de manhã Escola, escola, escola A escola é divertida É! A escola é divertida Eles comeram o dia todo até a grama acabar Comeram os trevos e nada sobrou Comeram a grama os três bilibodes Comeram a grama os três bilibodes Além do rio e depois de uma ponte havia uma encosta de grama Verde fresquinho e nutritivo É o que queriam comer grama fresca É o que queriam comer grama fresca Billy o pequeno ele desceu correndo e a ponte atravessou Clipety clopety ripety rapety um troll Ele encontrou Pare! Ele atravessou e o troll encontrou Quem é você? Disse o troll Sou Billy o bode pequeno Antes de emagrecer eu vou te comer Será que é o fim pra esse bilibode? Será que é o fim pra esse bilibode? Por favor senhor troll Eu sou muito pequeno e você parece que está com muita fome Billy o bode do meu está chegando E ele é muito maior e mais saboroso do que eu Bem, tudo bem então, saia daqui Eu vou esperar por Billy o bode do meio Billy o bode do meio Ele desceu correndo e a ponte atravessou Clipety clopety ripety rapety um troll Ele encontrou Pare! Ele atravessou e o troll encontrou Quem é você? Disse o troll Sou Billy o bode do meio Antes de emagrecer eu vou te comer Será que é o fim pra esse bilibode? Será que é o fim pra esse bilibode? Por favor senhor troll Eu não sou muito grande e você parece estar com muita fome Billy o bode grande está chegando E ele é muito maior e mais saboroso do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Vou esperar por Billy o bode grande Billy o grande ele desceu correndo e a ponte atravessou Clipety clopety ripety rapety um troll Ele encontrou Pare! Ele atravessou e o troll encontrou Quem é você? Disse o troll Sou Billy o bode grande Antes de emagrecer eu vou te comer Será que é o fim pra esse bilibode? Será que é o fim pra esse bilibode? Ah é? Billy o grande mostrou seus chifres e foi direto pro troll Sobre a colina e além da montanha aquele tromal voou Além da montanha o tromal voou Então felizes lá viveram naquele penhasco gramado Billy o pequeno E Billy do meio E Billy o grande A canção dos três A canção dos três bilibodes Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Os três porquinhos tinham três casinhas Todas em filinhas Todas em filinhas Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez Minha casa é de palha Minha casa é de gravetos E a minha casa é de tijolos Eita! Disse o lobo Porquinho me deixa entrar Me deixa entrar Me deixa entrar Não vou deixar não Deixo não Não, 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 não Ah é? Agora eu vou Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou Bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh não! Disse o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar não Deixo não Não, 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 não Ah é? Agora eu vou Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh não! Corra! Disse o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é? É! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Você pode tentar! Disse o policial Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Disse o policial Você não pode fazer isso Não, 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 não E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado No verde você pode ir Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado Sede, vá Vá Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr Só pare e espere Não tenha pressa Logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então Com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho Muito bom Ei pessoal Vocês já pensaram Sobre o que querem ser Quando crescerem? Muitas vezes Talvez uma ou duas vezes Vai demorar pra sempre Até a gente crescer Não, não vai Você ficaria surpresa Com como o tempo voa Sim, olha só quantos anos Eu e o Noah já temos Quero mostrar pra vocês Uma coisa que eu achei Olha isso Uh, veja fantasias Vamos provar Boa ideia Quando eu crescer Eu poderia ser um cientista Paleontólogo Desenterrando ossos de dinossauros Quando eu crescer Eu poderia ser um médico Só pra crianças e bebezinhos Fazer com que se sintam melhor do que antes Talvez eu seja uma bailarina Só tanto no palco e na TV Talvez eu seja uma escritora De histórias para uma revista Quando eu crescer Quando eu crescer Quando eu crescer Eu poderia ser um policial Andar de cavalo Resolver crime seria o meu jogo Quando eu crescer Quando eu crescer Eu poderia ser uma bombeira Apagando os incêndios Salvando as pessoas das chamas Talvez eu seja um piloto E poder voar pra qualquer lugar Talvez eu seja um astronauta Encontrando vida lá fora Quando eu crescer Quando eu crescer Ei, quando eu crescer Eu quero ser um super-herói Mas você já é um super-herói Quando eu crescer Eu poderia ser um professor Meus alunos leitores E farão matemática de cabeça Quando eu crescer Serei um jogador de vez em vão Patinador campeão Ou então jogar basquete Talvez eu seja uma atriz Em filmes ou peças ou na TV Talvez eu seja um popstar E o mundo vai cantar comigo Quando eu crescer Quando eu crescer Foi divertido Foi divertido Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Dizendo mentiras Não, papai Abra a boca Ha, 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 ha Buggy, hug Sei, papai Estão escondendo Nada, mamãe Contando mentiras Não, mamãe Mostre suas mãos Ha, 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 ha Buggy, buggy Sim, papai Comendo chocolates Não, papai Contando mentiras Não, papai Mostre suas mãos Ha, ha, ha Huggy, buggy Sim, papai Estudando muito Sim, papai Você tem certeza Sim, papai Mostre-me seu livro Ha, ha, ha Ache Aque, buggy Sim, mamãe Foram travessos Não, papai Tem certeza Temos sim Abram as mãos Ha, ha, ha Mamãe Mamãe Papai Estamos ouvindo Pedimos desculpas Tem certeza E nós temos Venha nos dar um abraço Podemos ter nossos padrinhos? Ah, ah, ah Mamãe, eu posso ir para a casa da Saranãe Para depois da aula hoje Prometo que eu volto pra casa na hora do jantar Mamãe, o que me diz? Queria dizer sim Mas com seu quarto assim Por favor Não Arrume seu quarto antes de pedir Tá bom, mãe Entendi Mamãe, podemos brincar lá no playground O dia está tão bonito hoje Vamos no balanço e brincar na caixa de areia Mamãe, o que diz? Não podem ir Sozinhos, não Por favor, mamãe Não Eu vou levar vocês no playground Pra garantir que estão seguros Eba Obrigada, mamãe Mamãe, eu quero um sorvete Posso comprar esse jogo Mamãe, quero um cachorrinho Posso dormir tarde Mamãe, podemos ir na festa de aniversário Essa noite às seis Limpamos nossos quartos e fizemos a tarefa Então, mamãe, tudo bem? Sim! Eba Obrigada, mãe! Mãe, eu quero comer Ovos mexidos Pode ser um omelete com queijo Qual é a palavra mágica? A palavra mágica é por favor Já está quase pronto, lave as mãos Hum, que cheirinho bom, também vou querer Qual é a outra palavra mágica? A palavra mágica? Obrigado De nada Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Assim terá um lindo dia Papai, amare o meu cadarço Eu quero brincar lá fora Primeiro, me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor Agora já pode sair e brincar É só pedir que eu ajudo você E basta usar a palavra mágica Entendi, papai Obrigada De nada Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Assim terá um lindo dia Mãe, você pode nos levar na loja Estou precisando de roupas novas Me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor Vamos lá Olha mãe, cabe perfeitamente Adorei a cor e o caimento Vamos levar e o que vão dizer Mãe, muito obrigado De nada Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Você terá um lindo dia Por favor, eu pedir Obrigada ao receber Você terá um lindo dia Obrigada ao receber